Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fã, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact, o evento de celebração aqui de 100 mil membros alcançados, evento da comunidade de língua portuguesa, ou seja, isso aqui é só pra gente, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo todo dia. Então vamos ver aqui, geralmente esses eventos aqui são bem merdinha, mas vamos ver aqui. Oi viajantes, Paimon estava aqui levando uma boa notícia a vocês, imagina o que, desde o dia 11 de julho de 2021, até hoje a nossa conta brasileira oficial no Twitter, já acompanhou os viajantes por mais de 6 meses. Com o apoio de todos os viajantes, já alcançam mais de 100 mil seguidores, para agradecer a companhia a todos. Paimon preparou gemas e CCA e mousepad como recompensa. Aí você deve estar pensando, ah, meu roi vai dar gem pra gente. Não, olha só. Regras do evento. O evento será dividido em duas partes. Parte 1. Paimon selecionará aleatoriamente, ou seja, de 100 mil, presta atenção, de 100 mil ali da página, ela vai selecionar 50, aleatoriamente. 50 viajantes que fizeram retweet da presente postagem, antes do final do evento, oferecerá recompensa de somente 100 gemas. pra 50 pessoas aleatórias de 100 mil. Em vez de dar uma compensação pra geral, né? Sei lá, pode dar gemas. Essas 100 gemas pra todo mundo não custava nada. Né? Mas enfim. Além das gemas e CCA, a Paimon também preparou 10 mousepads. 10 mousepads. Não é mouse não, tá? Ah, é aquela borrachinha que fica debaixo do mouse ali, pro mouse escorregar. É mousepad, irmão. Enfim. 10 mousepads que deixam parte como presente extra. Não se percam viajantes. Mano, é 100 mil seguidores. Poderia ser gemas pra todo mundo. Os presentes poderiam até ser melhores, porque a empresa é bilionária. Mas vamos lá. Parte 2. Se a postagem alcançar 10 mil retweets, iremos selecionar mais 10... Mais 10 viajantes. Sendo com totalmente 60 ganhadores para ganhar 100 gemas, mano. 60 pessoas de 100 mil. Caralho, é muita cara de pau, mano. Esse AD tá falando... Ai, você só reclama, mano. Porra, tu acha que eu tô errado, cara? Qual é, mano? É 100 mil. Presta atenção, 100 mil é coisa pra caralho. 100 mil, irmão. 100 mil. 60 pessoas de 100 mil. Isso não é nada, mano. Isso não é nada. Poderia pelo menos ser pelo menos 20 mil. 10 mil ainda seria pouco até. Né? 5 mil ainda seria pouco. Agora 60 pessoas. 60 pessoas, mano. 60 pessoas. De 100 mil. Enfim. Vai ganhar só 100 gemas. Só 100 gemas. A manutenção de uma nova atualização dá mais gema que isso aqui. Enfim. Se a postagem alcançado 15 mil retweets, iremos selecionar ainda mais 10. sendo totalmente 70 ganhadores para receber mais 100 gemas. Isso é aleatório. A chance é muito pequena, mano. É porra, mano. É 70 de 100 mil, irmão. A gente que é brasileiro, a gente não é iludido assim. Porra, a gente vive com o país, né? Fazendo merda pra caralho e tal. Então fica desesperançoso com isso aqui. Né? Duração. No dia 10, no caso hoje, né? Acho que é hoje. Dia 10 é hoje? Não, hoje já é dia 11. É 11h30 até dia 17. Meia noite no caso. Divulgação da lista de ganhadores. Dia 20. Dia 20 que vai sair os resultados. Gemas sociais. 100 e 70 jogadores. Mousepad. Guestim Parque Série. Estrela que não volta. Mousepad. Guestim Parque Série. Dança da Onda Quebradora. 10 ganhadores. Mano, mousepad, cara. Nem pra ser um mouse gamer, né? Eles querem dar isso aqui, irmão. Ele, olha que o meu vagabundo. Óbvio que não vai ser quanto isso aqui. Mas, mano, os caras vão dar isso aqui, cara. Os caras são, porra, bilionários, irmão. Bilionários. Aí aqui. As gemas sociais serão enviadas de meio e meio dentro do jogo em até 15 dias úteis. Após a revelação do resultado. Para as recompensas físicas, não serão cobradas taxas de envio e outras taxas. É aquilo, cara. O jogo bateu 100 mil. Bateu 100 mil. E só 70 vão ganhar. Cara, nem pra ser mil pessoas, irmão. Caralho, mano. Vocês estão dando mousepad, mano. Tu compra um mousepad vagabundo ali numa livraria, sei lá, mano. Por 10 conto, irmão. Nem mouse pra ser, irmão. Vá pro reto. E 100 mil não é fácil chegar, não, mano. É um número interessante. Mas, enfim, galera. Comenta que vocês... Eu entendo que é um evento de comunidade. Pra gente e tal. Mas, pô, poderia ser maior, cara. Poderia ser maior, na minha opinião. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.